O que é o Música? O que é o Música? O Música? O Música? O Música? O Música? Oi pessoal! Hoje estou voltando um pouquinho mais cedo para dizer como é que eu estou. Eu não tive uma noite muito agradável. Eu me dispus a uma live com que eu nem deveria estar com uma pessoa muito má uma homofóbica então eu não passei uma noite feliz. Não foi uma noite tranquila, eu tive muitos sonhos eu tive falta de ar durante a madrugada desculpa gente e hoje eu acordei um pouco fraca. Eu fui na varanda ver minhas plantas e eu senti as minhas pernas cansadas. É claro que vão dizer, claro a senhora tem um peso? Tenho. Só que o cansaço está diferente do que era. E a falta de ar está melhorando aos poucos hoje é meu quarto dia de tratamento. eu só espero ficar boa em breve que é para poder lutar contra a homofobia homofobia nunca nenhum tipo de discriminação é legal e eu acho que pessoas doentes tem que ser banidas da plataforma certo pessoal? então meu estado de saúde está melhorando estou aqui segurando meu meu tripé de lata está um pouco mais forte o bracinho hoje não está tão fraco e é isso o que eu notei que qualquer indisposição que a gente possa ter durante o dia isso afeta no quadro da saúde eu achei que não que era tudo tranquilo tudo normal não ontem eu tive a minha pressão subiu um pouco pelo na boca a minha pressão subiu um pouco devido a ouvir coisas que eu não não me agradam e isso prejudicou a minha noite então quer dizer que para quem está em convalesciência ou que está nesse quadro que eu estou desaconselho totalmente lives a não ser que sejam lives do bem tá certo? um beijo a todo mundo e espero voltar melhor amanhã